Então, quando você decide entrar no mercado de capitais, ou seja, investindo em renda variável, através de ser sócio de alguma empresa estada na bolsa, você tem que, mesmo que você for operar no curto prazo, você tem que ter em mente que ali é um mercado de longo prazo. É um mercado que as pessoas atuam, a grande maioria, no curto prazo, porque é um mercado que tem liquidez. E isso é muito bom, porque se ele não tivesse liquidez, as empresas também não procurariam para captar recursos, para fazer as suas ofertas públicas de ações. Mas você tem que ter em mente que você está operando um mercado de curto prazo, mas que, essencialmente, ele é um mercado de longo prazo. Até porque nenhuma empresa entrega o resultado para você no mês seguinte. Você entrou achando que ela vai ser uma empresa promissora, no mês seguinte você já tem certeza disso e já recebeu o resultado. Essas expectativas, ao longo do tempo de curto prazo, que fazem com que as ações sejam voláteis, o mercado sendo eficiente ou não, eficiente na maioria das vezes, ele está ali ajustando as suas expectativas quanto ao futuro dessas empresas. Então, você tem que entender a essência disso e estar sempre, digamos, com a base de conhecimento por trás, sabendo exatamente o que você está fazendo e o risco que você está correndo. Então, o perfil do investidor, quando ele está deixando ali um pouquinho mais de ser avesso ao risco e começar a ser um pouquinho mais propenso ao risco, eu costumo dizer que risco é a primeira coisa que você analisa, não é rentabilidade. A gente costuma fazer o inverso. As pessoas vão atrás da possibilidade de rentabilidade e aí acaba deixando o risco em segundo plano. Não, primeiro você tem que entender o risco das coisas primeiro. A rentabilidade é uma consequência. Se aquele negócio tem muito risco, mas você sabe avaliar e administrar aquele risco, legal, aí entra naquilo porque a possibilidade de retorno daquilo com certeza é maior, que é a velha máxima do risco de retorno. Se você quer um retorno maior, corre um pouquinho mais de risco. Mas você não pode correr um risco que você não entende, você não sabe avaliar. Então, o perfil do investidor, quando ele começa a ficar mais propenso ao risco, se você é mais propenso ao risco é porque você tem que ter mais capacidade de avaliar risco. E aí, com certeza, se você tiver essa capacidade, você vai obter um retorno maior. Se você é mais avesso ao risco, vai mais um pouquinho para o lado do ativo livre de risco, que é continuar ali com os títulos da dívida pública, com ativos de renda fixa. Mas também tem risco, a pessoa tem que saber avaliar. Existe oportunidade dos dois lados. Eu costumo dizer, apesar da taxa de juros estar muito baixa, você consegue ainda ver algum tipo de oportunidade em renda fixa. Até um podcast meu, há algum tempo atrás, teve um ouvinte lá pedindo algum tipo de dica, eu não gosto da dica, mas eu falei, essa aqui seria uma boa estratégia. Se você acha que a taxa de juros vai cair, novamente o prazo, com o LTN, que você sabe que você vai carregar até o vencimento e você vai ter a rentabilidade que você contratou. Nesse período da maturidade do título, vão surgir algumas oportunidades de você sair da posição com a rentabilidade maior do que você esperava. Se essa oportunidade não aparecer, você leva até o vencimento. Então, tem coisas que você consegue avaliar, tanto em renda física quanto em renda variável, dependendo do seu perfil de risco, qual seria uma boa estratégia para você adotar. E o prazo, novamente, mercado de capitais é um mercado essencialmente de longo prazo. Ele te dá oportunidade de curto prazo porque é um mercado muito líquido. Um mercado com muita liquidez que dá essa oportunidade. Mas as ações essencialmente se movimentam pelas expectativas de curto prazo. Então, sei lá, o presidente falou, o Masneira ali ficou mais perto, sei lá, do governo dele desandar. A Bolsa vai refletir isso. O mercado rapidamente vai precificar isso no valor das empresas. O cenário vai mudar, sei lá, vai cair, vai sofrer um impeachment, vai trocar o Ministro da Economia, fica tudo muito incerto e risco a incerteza. Ficou tudo muito incerto. O mercado vai falar, bom, o futuro dessas empresas também ficar incerto. Aquele lucro de X bilhões que ela ia dar não vai dar mais. Vai dar só 60% disso. Naturalmente, o mercado vai precificar de novo essa ação e é por isso que as ações se movimentam. Eu costumo dizer que nem toda a ação que está caindo ficou barata porque muitas das ações que estão caindo tem motivo para isso e nem todas as ações que estão subindo também está na hora de você sair porque muitas vezes as ações têm um bom motivo para estar subindo também. Então, você só consegue avaliar isso se você tiver o conhecimento e você tiver feito a avaliação correta para entrar nesse tipo de ativo.